Um grupo de alunos da escola Armando Nogueira fez manifestação no portão de entrada da unidade. Outros estudantes ficaram pelos corredores, ninguém foi para a sala de aula. O movimento foi um protesto pelo afastamento da diretora da escola, Alda Cristina Nunes. A comunidade escola não aceita a emoção da diretora porque a gestora sempre foi uma pessoa muito bondosa, lutou pelos direitos dos alunos. A punição à gestora foi enviada na sexta-feira e, segundo a Secretaria de Educação, é o resultado de uma sindicância feita na escola no ano passado, onde foram apuradas diversas irregularidades com a merenda escolar. O afastamento vem justamente no mesmo dia em que o vídeo gravado pelas merendeiras da Armando Nogueira mostram que 50 quilos de carne que seriam preparados para a merenda, 30 quilos eram de sebo e pelo e não servia para o cozimento. Estas aqui são as nossas condições de trabalho, a carne que vem para o colégio, esse tipo de carne aqui, que a gente fica lutando para tirar uma carne que preste para os meninos comerem. Por quê? A gente se tira 50 quilos, 15 quilos, 20 quilos é só de pele. A diretora da Cristina conversou com nossa equipe. Ela disse que o afastamento é o resultado de uma perseguição imposta pelo secretário Aberson Carvalho. Ela tem um dossiê onde mostra que vem denunciando e cobrando da Secretaria de Educação melhorias para a escola. Por causa dessas cobranças, passou a ser perseguida, ao ponto de a secretaria montar uma sindicância para lhe tirar do cargo. A sindicância mostra que frutas e verduras estavam armazenados na biblioteca da escola e que a merenda escolar, que deveria ser servida aos alunos, também era compartilhada pelos funcionários da escola. A diretora disse que a biblioteca foi usada como armazém para não perder os produtos. Como não foi atendida com um freezer, decidiu deixar os produtos onde o ar-condicionado era mais forte e disse que realmente liberou comida para os professores e pessoal de apoio. Nas escolas integrais, desde 2017, existe essa convenção dos funcionários e professores se alimentarem na escola, porque são eles que cuidam dos alunos nesse horário. Só tem uma hora de almoço. Se cada um fosse alimentar onde quiser, esses alunos ficaram desassistidos. Então, basicamente, nós trocamos o nosso horário de almoço por um prato de comida. Também tinha o fato de alguns funcionários estarem sem receber, os terceirizados. A diretora disse que antes de liberar comida para os servidores, consultou o próprio secretário, que no momento da reunião, disse que essa era uma prática comum nas escolas de horários integrais. O secretário de educação disse que vai manter o afastamento e a decisão não tem ligação com os vídeos da carne imprópria para consumo. Se o produto da merenda chega com algum problema, a gestora da escola é obrigada a devolver para o fornecedor e exigir uma nova mercadoria. Todos esses perecíveis são entregues diretamente na escola. A escola tem a obrigação e a função de verificar o material, se o material está condizente com aquilo que foi contratado. E nós temos aí, em todas as escolas, o fiscal, que é o gestor ou o coordenador administrativo, que precisa dizer, olha, está bem, não está bem, olha, devolve, substitui. Ou merenda, que é o departamento que nós temos, a carne chegou azul ou a carne chegou com muita pele. Peça para o fornecedor vir passar para retirar e entregar um novo produto. Só que a diretora rebate essa fala afirmando que não é fácil se comunicar com os fornecedores. Essas notas mostram a última remessa de carne entregue na escola no último dia 10, pela empresa Acrelog Comércio e Serviços de Logística e Turismo. A diretora disse à nossa equipe que esse problema de carne estragada não é a primeira vez. Em 2022, ela também recebeu um lote onde a maioria era pele e gordura. Ela até tentou devolver para a empresa que vendeu a mercadoria, mas não conseguiu. Informou a Secretaria de Educação que nunca tomou uma providência. E o afastamento agora só aconteceu porque voltou a fazer a denúncia. Segundo a diretora afastada, quando a escola tenta falar com a empresa, ela nunca responde. No mesmo momento, as informações são repassadas à Secretaria de Educação, que também não toma providências. Esse documento de junho de 2023 revela que as merendeiras retiraram 30 kg de pele da carne bovina. O documento pede urgência para contatar a empresa para buscar as peles, já que a escola não tinha onde armazenar. Aqui o problema foi com arroz, mas existem outros produtos que também chegaram estragados. A secretaria estava ciente, sim, da má qualidade da merenda, né? Estava ciente, sim, do excesso de peles que a gente tinha que devolver, da má qualidade do arroz. Tudo isso eles tinham ciência. Não tomaram providência antes porque não quiseram. A diretora disse que já enviou todas essas denúncias ao Ministério Público. Nenhuma providência foi tomada. Agora vai buscar apoio no judiciário para se manter no cargo. Ada disse que está enfrentando problemas psicológicos desde que assumiu a direção da escola, por causa da perseguição. A minha vida tem sido totalmente destruída, né? Por conta dessa fala do secretário. Você viu aí que em nenhum lugar desse processo fala sobre furto, fala sobre roubo. Muito pelo contrário. É só porque eu cedo um prato de comida, coisa que todas as escolas fazem. Já o secretário disse que a decisão foi tomada e não vai mudar. Ainda essa semana vai indicar um professor da escola para assumir a gestão da unidade.